Esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim E me ouviu quando clamei por socorro E me pôs nos lábios uma nova canção Um hino de louvor ao nosso Deus Muitos verão estas coisas com temor E confiarão no Senhor Teu-me de um poço de lama e perdição Colocou meus pés sobre a rocha E me firmou os passos E me firmou os passos E me pôs nos lábios uma nova canção Um hino de louvor ao nosso Deus Muitos verão estas coisas com temor E confiarão no Senhor Muitos verão estas coisas com temor E confiarão no Senhor Amém 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 Amém